Mais uma vez o ginásio do SESI ficou lotado. Como sempre nos jogos em casa, a torcida empurra a equipe local. O jogo começou disputado ponto a ponto, mas o primeiro quarto demonstrou que viria a ser a partida. São Paulo sempre na frente nos três primeiros tempos e com mais precisão nos lances de três pontos. O técnico Jesse procurou orientar a equipe. No último quarto, o Pato fez mais pontos, mas as vantagens anteriores decretaram a vitória do São Paulo. 80, Pato Basquete 74. Eles têm um time muito qualificado ofensivamente, mas eles também têm uma grande qualidade física, que demonstraram isso na defesa. Eles tiveram apertando muito a gente na nossa manipulação da bola, tirando a gente muito de posição, os arremessos que a gente costuma fazer com mais frequência, os arremessos que a gente tem treinado mais. Então a gente arremessou muito fora do nosso lugar de padrão. Os próximos compromissos do Pato Basquete são fora de casa no estado de São Paulo. Dia 15 contra o Bauru e no dia 17 contra o Franca. A equipe vai completa. Nós vamos viajar completo sim, acredito que o Dudu já vai estar melhor. E o time todo, consequentemente, vai estar engrenando de novo e voltando no trilho que estava seguindo.